Dia 18 de outubro foi o dia do médico, profissionais que se dedicam em cuidar, zelar, em salvar vidas. E o programa Por Você há 15 anos tem a finalidade de levar até você esses profissionais com todas as informações necessárias para prevenção, bem-estar, para uma melhor qualidade de vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui na Casa do Médico em Presidente Prudente para registrar um grandioso evento, em homenagem ao Dia do Médico. Com destaque, a entrega do 25º Prêmio Científico Dr. Odilo Antunes Siqueira, uma realização do Laboratório de Análises Clínicas Marlene Speer, em parceria com a Sociedade de Medicina de Presidente Prudente e com a Unimed de Presidente Prudente. E você é o meu convidado para que juntos nós possamos abraçar e dedicar todo o nosso carinho a esses profissionais que são verdadeiros anjos em nossas vidas. Vamos lá? Está aqui ao meu lado o Dr. Luiz Antônio Depieri, que é o presidente da Sociedade de Medicina de Presidente Prudente. E agora eu vou conversar um pouquinho com ele. Dr. Luiz Antônio, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pelo evento. Obrigado. Bom, esse evento, além dele enaltecer as pessoas que participam, qual o outro objetivo desse lindo evento? Esse evento, ele é promovido todos os anos para comemorar a Semana Médica, que nós estamos finalizando, né? Foi no dia 18, que é o Dia do Médico. E também fazemos um incentivo à cultura médica. Então, existe um prêmio científico para três médicos, que são trabalhos voltados para a medicina. Os concorrentes mandam os trabalhos. Esses trabalhos são levados, são mandados para São Paulo, da Universidade de São Paulo. Existe lá uma banca que faz o julgamento de todos os trabalhos e seleciona três trabalhos, todos os anos, e mandam de volta. E a gente, então, nesse evento, a gente faz a entrega dos prêmios para as pessoas. E agora vamos falar um pouquinho, então, da 16ª, caminhando e correndo com saúde, hein? Saúde, que é também uma outra tradição. Nós já estamos no 16º ano e que a gente promove um tipo de caminhada, só que tem também uma corrida com alguns atletas. E para que a pessoa participe dessa caminhada, ela entra com um quilo de alimento não perecível. E esses alimentos, depois, são doados para as entidades que têm problemas na nossa sociedade de sobrevivência. É muito importante para nós, que somos pesquisadores, esse conhecimento da nossa batalha, da pesquisa, do dia a dia, de ver a importância da pesquisa básica para a pesquisa translacional e ver que, no final, tudo isso, quem vai beneficiar são os pacientes. E agora eu converso com o Dr. Paulo Mázar, o presidente da Unimed. Dr. Paulo, a Unimed é sempre presente nesses eventos, né? Como é que vocês veem esse evento, esse prêmio científico para a sociedade de medicina? É extremamente importante. É um momento em que a Unimed não poderia deixar de participar. É necessário, logicamente, um estímulo para os colegas médicos a estudarem, a estar sempre atualizados, a pesquisarem. E esse prêmio justamente visa estimular uma boa formação, uma melhora da formação médica. Então, quando isso é uma coisa positiva, a gente, a Unimed, faz sempre questão de estar presentes. Quem já não ouviu falar no laboratório Marlene Speer? Eu tenho a honra de conversar agora com a doutora Marlene. Doutora Marlene, explica um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia desse prêmio. A ideia surgiu, primeiro, por eu gostar de pesquisa. E quando o laboratório fez 25 anos, nós queríamos festejar. E a maneira que eu achei melhor para festejar é fazendo um prêmio. E com certeza foi um sucesso, porque é 25 anos. 25 anos, graças a Deus. Está aí trabalhos lindos, bons, de excelente qualidade. E quase todo o Brasil já está aqui. Pois é, então a gente pode esperar mais uns 25 anos, se Deus quiser. Esse trabalho, ele é um sentido muito grande à pesquisa científica no nosso país. Está aqui ao meu lado o doutor Ricardo Martucci, que é diretor científico da Casa do Médico. Bom, como é que o diretor científico vê a entrega desses prêmios científicos? Eu vejo isso com muito louvor, uma vez que esses trabalhos científicos, a ciência em si, faz com que haja novas descobertas e isso só vem a trazer benefícios para a nossa população, para os seres humanos, melhorando a nossa qualidade de vida cada vez mais. Vocês cuidam, zelam e salvam vidas. Essa é a nossa função, ajudar o próximo antes de mais nada. Esse aspecto humanitário e além do aspecto técnico, é fundamental na formação do médico. Aplausos. Aplausos.